A loira do aplicativo, essa é uma história também muito conhecida. Você já ouviu falar? Esse é o assunto de hoje do nosso Mito Sou Verdade. Olá, sou Renato Donelis e esse assunto foi muito falado, principalmente em Porto Alegre, lá por meados de 2018. Uma loira, cerca de 1,70m, corpo escultural, bonita, segundo descrições que foram feitas, costumava usar serviços de aplicativo, transporte por aplicativo, ou táxi, às vezes de uma cidade para outra, e não pagava. Como ela conseguia fazer isso? O seu modo de operandes era muito curioso. Ela pegava esse serviço por aplicativo e normalmente pedia para ser transportada até a rua Ernesto Alves, quase esquina com a voluntária. Ali havia um hotel, o hotel rodoviário era o nome, hoje já está fechado definitivamente, e ela fazia com que o motorista parasse bem em frente à garagem desse hotel, que ficava para a rua Ernesto Alves. Alegava o motorista que ia buscar dinheiro no hotel, que ficava bem na esquina, saía, então, do automóvel, virava a esquina, supostamente para entrar no hotel, mas seguia em frente, pelo visto, e não era mais vista. Um tempo depois, cansado de esperar, o motorista descia do carro e ia até a portaria do hotel, perguntar pela tal loira, que se identificava com o SUS, chegava lá, os funcionários, o próprio proprietário, que às vezes os atendia, eu dizia, não, aqui não tem nenhuma SUS hospedada, não tem uma loira. O motorista chegava às vezes, os motoristas, a se evitarem, acharem que o hotel estava cobertando, mas eles diziam que não, e insistiam, até que o motorista desistia de cobrar a corrida. Isso foi acontecendo até que um dia o proprietário do hotel, isso é, só vou aqui, daqui a pouco nós vamos ser agrandidos aqui, os motoristas estão cada vez mais enfurecidos, aí resolveu ele, o proprietário do hotel, registrar a ocorrência na delegacia, dizendo desse fato que estava acontecendo. Mas nenhum motorista até então, pelo menos, não havia registrado a ocorrência sobre esse golpe dessa loira. E aí começou a circular pela cidade uma série de boatos. O próprio delegado da época, da décima sétima delegacia, acreditava que os motoristas não registrassem a ocorrência, porque estavam caindo num golpe tão infantil, nas palavras do próprio delegado, um golpe tão infantil que tinham vergonha. Mas há quem dissesse aqui, eu vou falar baixinho para vocês, há quem dissesse que eles tinham vergonha mesmo, é porque a loira estaria prometendo a eles pagamento através de serviços sexuais. Então eles se envergonhavam e disseram, não, vou deixar assim. E isso foi acontecendo. Pelo menos nove motoristas reclamaram na portaria do hotel sobre terem passado por esse golpe da chamada loira dos aplicativos. Um único motorista que se identificou foi na mesma época, ele acredita que poderia ter relação, mas foi de forma diferente. O que aconteceu? Ele foi chamado em Gravataí, chegando lá, uma mulher bonita também, segundo a descrição dele, a mesma estatura, 1,70m, porém cabelo preto. Fechou o portão da casa, no endereço onde ela havia chamado, fechou o portão, entrou com algumas sacolas no transporte para o aplicativo, no automóvel, e pediu que eu me trouxesse para o centro de Porto Alegre. E no caminho ela veio conversando com ele, falando que trabalhava com estética, serviço de salão de beleza, ou algo semelhante, e que vinha a Porto Alegre para comprar produtos. E ganhou a simpatia dele, veio conversando. Chegou no centro da cidade, ela deixou as sacolas ali, e disse, olha, só vou buscar o produto ali e já volto. O pobre motorista está esperando até hoje. Ele até apresentou o valor da corrida, que era R$ 44,00 na época, mas de 2018, e está esperando até hoje, porque ela não voltou. Aí ele foi conferir as sacolas, eram só papéis dentro das sacolas, não tinha nada de importância. E assim foi, e até hoje também nenhum motorista registrou ocorrência sobre o golpe, o único a registrar, repito, foi o dono do hotel, de forma que, para nós, essa história tem cara de mito. mas, com base nos relatos do proprietário do hotel e de seus funcionários, também pode ser verdade. Esse foi o mito, são verdades de hoje. Siga nos acompanhando. E aí A loira dos aplicativos já ouviu falar dessa história? Será que é verdade? Acompanhe o mito sobre a verdade dessa semana.